Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quarta-feira, véspera de jogo do Atlético. O Atlético vai ter um grande jogo na Arena da Baixada nessa quinta-feira. Eu acho que apesar da gente estar olhando pra esse confronto como segundo confronto da semana, é até curioso, né? Você joga contra o Racing, umas quartas de final de Copa Sul-Americana, e você joga contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro. E sua atenção vai mais pro jogo do Criciúma, é realmente porque a coisa tá feia. Mas o jogo contra o Racing é um jogo que eu considero muito grande, e vou falar pra vocês, tinha tudo pra ser o jogo do ano, tá? Porque é mais um grande jogo de Copa, é mais um grande confronto de Copa que o Atlético tem nesse período desde 2017 ali, quando o clube volta a frequentar a Copa Libertadores da América. A gente já jogou contra alguns dos grandes clubes do continente. A gente já enfrentou o Penharol, a gente já enfrentou o Boca, a gente já enfrentou o River, sabe? A gente já enfrentou, pô, clubes de São Lourenço, extremamente relevantes. E o Racing é mais um dessa lista que vai vir pra Arena da Baixada pra um confronto decisivo, pra um confronto grande, pra um confronto que a nossa situação não permite talvez a gente dar o devido valor, mas é um confronto muito relevante. O Racing é um clube enorme, de uma torcida enorme. A gente tem que saber valorizar, vivenciar esses momentos também, sabe? Eu concordo totalmente que a prioridade seja o Campeonato Brasileiro. Mas, pô, jogar umas quartas de final, de Copa Sul-Americana, contra o Racing, tem um gostinho especial. É um momento que eu acho que a gente vai dar uma respirada e esquecer a situação que a gente tava no Campeonato Brasileiro, e a gente vai pensar muito mais num Atlético dos melhores momentos, né? Eu espero que a atuação ela seja condizente ao nível do confronto, porque o Atlético ele vai ter que jogar muita bola contra o Racing. Mas, por exemplo, o torcedor que vai pra Arena da Baixada, eu tenho certeza que se o time corresponder vai ser uma noite maravilhosa. Uma noite grande, uma noite que é a noite de me lembrar que a gente ainda é o Furacão das Américas. Que ainda existe um pouquinho daquele time copieiro, que ainda existe um pouquinho daquele time competitivo. Até porque a gente tem que fazer o resultado em casa, né? A gente sabe que jogando no cilindro, o Racing é fortíssimo. Então, o Atlético tem muita responsabilidade pra esse primeiro confronto, pra ir pra Argentina tentar lutar pela classificação. Mas se a gente não faz o resultado em casa, vai ser muito provável que a gente consiga algo na Argentina, até pelo cenário, o Racing, pontos, principais clubes da Argentina. A gente, pouquíssimo confiante. Acho que se a gente não faz nenhum resultado positivo, é válido você focar realmente no Campeonato Brasileiro. Mas assim, eu fico pensando, né? Como o centenário fracassado que a gente tá vivendo tira potência de situações que a gente poderia estar curtindo muito mais se fosse em qualquer outra temporada, né? Se fosse no ano 103 do Atlético, a gente estaria olhando pra esse confronto com outros olhos que... Cara, taticamente assim, falando um pouquinho de campo bola, é um confronto que eu acho que pode ser muito importante pra definir ali reta final de Copa Sul-Americana, tá? Eu acho que se você fizer uma lista, pelo menos, do top 3 da Copa Sul-Americana, beleza, você tem Cruzeiro, você tem Fortaleza, você tem bons times. Mas eu acho que Racing e Atlético brigam pra estar nesse top 3, pelo menos no papel. Então assim, é um confronto que se o Atlético passa do Racing, a moral que o Atlético vai pros últimos três jogos de Copa Sul-Americana, é coisa séria. Se o Atlético passa do Racing, a conversa em relação à Copa Sul-Americana, ela precisa ser outra. Eu já acho que nesse momento a conversa, ela precisa ser outra. Eu acho que quando você chega nas quartas de final, você tem que, porra, querer mais. Mas se você passa do Racing, que é um dos principais times, tu chega numa semifinal, faltam três jogos, e você ainda vai ter um confronto nacional, né? Porque o Atlético vai pegar o Fortaleza ou o Corinthians, daqui a pouco tá começando aqui. Então assim, é uma competição que ainda pode ser um sonho, cara. Ah, Thiago, qual foi o centenário do Atlético? A gente brigou pra não cair? Brigou pra não cair. A gente foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil? Foi eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil. Mas a gente foi campeão paranaense e campeão da Copa Sul-Americana. É o sonho que restou pro Atlético na competição, né? E mesmo nesse momento, botando na casinha de um sonho improvável, eu não deixo de achar que é um sonho possível. E mesmo nessa casinha de sonho improvável, eu acho que o nível de atuação que a gente vem tendo é um nível de atuação que a gente pode olhar com carinho pra, quem sabe, as coisas podem acontecer. Porque eu volto a dizer, cara, assim, o Atlético não está jogando mal. E desculpa, quem considera que o Atlético tá jogando mal é completamente comentarista de resultado. Se você vê o futebol que o Atlético pratica, tem pontos negativos? Tem pontos negativos. Mas tem muitos pontos positivos. Principalmente do Atlético com bola. Principalmente do Atlético com o repertório ofensivo que tem. Porque é aquilo, né, cara? Chega um momento, quando o nível sobe, que você precisa ter o repertório ofensivo. É aquilo, se a gente tivesse um pouco mais de repertório ofensivo, talvez a história contra o Flamengo em 2022 tivesse sido completamente diferente. Então, já existiram momentos que o Atlético, ele clamava por repertório ofensivo e ele não tinha. E agora que tem, a gente vai fazer por causa. E eu digo mais, é mais difícil ter repertório ofensivo do que ter sustentação defensiva. Eu acho que o Varini, ele começa o trabalho dele fazendo o mais difícil. Até um dos motivos de eu acreditar que a permanência dele faz muito sentido. Eu acho que a gente ainda tem que buscar a famosa sustentação defensiva. Mas se você pegar o setor ofensivo hoje do Atlético, é uma máquina de chance. É uma máquina de chance. cria com o Zappelli, cria com o João, cria com o Christian, cria com o Canóbio, cria com o Coelho. E todos se conectando, né? Já passou da época que o Atlético era um time que dependia exclusivamente de individualidades. Hoje o Atlético é um time que tem um jogo coletivo do meio pra frente muito forte. Eu acho que uma peça que vai fazer muita falta nesse jogo é o Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel é desequilibrante. Duas assistências contra o Belgrano, assistência contra o Vasco. Não é à toa que pra mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. É um jogador que ajuda muito o Canóbio ali pelo lado esquerdo, soluciona muitas questões ali. A gente vai ter o Fernando, mas acho que ali o mecanismo é completamente diferente. Eu tô até curioso pra saber o que ele vai fazer com o Fernando. Se ele vai prender o Fernando como terceiro zagueiro como foi contra o Cuiabá, ou se ele vai botar o Fernando como volante e o Eric como terceiro zagueiro. Contra o Inter, o Fernando jogou como volante e não jogou mal. Eu tô curioso pra saber qual vai ser a escalação do Varini. Deve ter o Christian de volta, né? Isso aí a gente já antecipou. Eu não tiraria o João pra votar o Christian, mas entendo que em jogos de Copa, querendo ou não, o Christian se justifica. Em jogos de Copa, querendo ou não, o Christian é uma peça que acaba falando mais alto. E eu queria falar sobre a defesa do Atlético. Cara, é muito complicado nesse momento elogiar a defesa do Atlético, tá? Eu entendo que seja. É o momento que a defesa do Atlético ela é uma defesa vulnerável. Ponto. Não tem pra onde a gente correr. Mas é o que eu sempre falo aqui pra vocês. A defesa do Atlético é uma defesa que tá melhorando e a melhora não é um fato. É um processo. Se você for parar pra pensar, o Atlético nos últimos dois jogos teve 53 finalizações. O Atlético finalizou 53 vezes ao gol. O Atlético, ele sofreu apenas 19 finalizações. Então, mostra a diferença de volume. Os adversários vêm chegando na Arena da Baixada e não vêm conseguindo por criar, por exemplo, como o Palmeiras criou e como outros times criaram. Então, acho que a entrada do Mikael no lugar do Léo Link já deu uma sustentação melhor e acho que a gente vem sofrendo menos. E dessas 19 chances que foram criadas contra a gente, apenas 3 foram grandes situações de gol o segundo site SofaScore. O gol contra o Fortaleza, o gol do Vasco e aquela bola que o Kaique Rocha erra e o Paier quase faz o gol contra o Vasco. Então, assim, os adversários, eles vêm criando menos. A gente tá tentando estancar uma ferida que tava absurdamente aberta. A gente tava tentando estancar uma ferida que, pô, mais do que aberta. Tava escancarado. Então, assim, é um sentimento de... Não vou falar que o Atlético vai chegar lá. Até porque a gente já tá num ponto final de temporada que é um ponto final difícil. Mas o Atlético, ele tá tentando resolver problemas que, cara, são problemas sérios. Eu acho que esses números defensivos, eles são um pouco mais animadores. Mas, assim, ainda falta muito. Concordo. Concordo pra caramba, assim. Enfim, rapaziada, vamos produzir bastante conteúdo pra falar desse Atlético Racing. Vamos produzir bastante coisa pra falar de um jogo que tem esse teor decisivo. Mas agora eu vou falar um pouco como o Thiago, torcedor. É um jogo que eu acho que eu vou curtir mais do que os jogos do Campeonato Brasileiro. Óbvio que eu quero passar. Óbvio que eu quero classificar. Mas, no final das contas, o que eu mais quero é curtir o momento que o Atlético, ele pratica um futebol melhor em um jogo sem tanta pressão. Os jogos do Campeonato Brasileiro vêm tendo uma bagagem muito absurda. Inclusive, esse recado é pro Rogério Coelho, não sei nem se ele vai ver, assistiremos a live diretamente de Barbacena. Atlético e Racing. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós.